O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse ontem que o Congresso Nacional é desfuncional. Opa, vai brigar com o Congresso? Segundo o Tarcísio, abre aspas, o Brasil vai caminhando para um parlamentarismo sem ser um parlamentarismo, fecha aspas. O governador paulista avaliou também que ao longo dos anos, o Congresso brasileiro vem ganhando cada vez mais poder e menos responsabilidades e que é preciso um reequilíbrio. Tarcísio de Freitas relatou que quando era ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, recebia parlamentares que queriam negociar obras públicas. Abre aspas, eu respondia, tudo bem, devolve o dinheiro que eu faço essa obra, porque vocês levaram tudo e os ministérios ficaram sem recursos para fazer políticas públicas. Fecha aspas. O governador Tarcísio, querido Diego Tavares, sempre é muito cordato, muito diplomático, muito estratégico. Para que esse ataque gratuito ao Congresso Nacional? Será que isso soma para ele? Olha, professor Capês, sinceramente, eu realmente também não reconheço muito a conduta do Tarcísio nessa fala. Mas, enfim, tal como na pauta anterior tem um vídeo, tem áudio gravado, então está muito claro que é verdade. E muito embora eu ache que não seja a postura ideal, pensando nos interesses políticos do Estado de São Paulo, Tarcísio não disse nenhuma mentira. De fato, nós temos um parlamento que vive uma verdadeira crise de identidade. Está cada vez mais interessado em ter ali uma fatia do orçamento para executar, para fazer obra, como se fosse o Poder Executivo. Há algum tempo nós noticiamos aqui que o Lula precisou mobilizar os seus articuladores para que fossem ao Congresso e tentassem negociar com os deputados para que eles direcionassem parte da verba que eles teriam direito de emenda para as obras do PAC, porque não teria dinheiro para as obras que, enfim, são de interesse nacional, são de interesse para a gente reestruturar, trazer uma infraestrutura melhor para o Brasil. Quando a gente sabe que, na verdade, esse dinheiro vai acabar lá na ponta, indo para a obra eleitoreira, para ser entregue esse ano, que é ano de eleição, praça, pracinha, campo de futebol, ambulância, enfim, tudo obras mais rápidas que dão o tempo de serem entregues para que o deputado suba no palanque junto com o seu candidato a prefeito, ou se for candidato a prefeito, que é bom lembrar também que nós temos esse ano 10% das câmaras dos deputados como pré-candidatos a prefeito. Isso dá mais de 50 deputados federais que são pré-candidatos, e os outros aí que, se não forem candidatos, vão apoiar os prefeitos da sua região também, visando a reeleição. Mas, Diego, o governador não tem que se dirigir à Assembleia Legislativa do Estado dele? Não é melhor deixar o Presidente da República fazer essa reclamação? Ou será que ele está fazendo uma cena ao Presidente da República? Não, mas aí talvez tem que ver o contexto. Às vezes ele foi questionado, dá pra ver que ele está ali num momento público, enfim, deve ter a imprensa ali, pode ter sido questionado a respeito da relação entre o governo federal com a Câmara e deu essa resposta. Mas, como eu disse, no mérito ele não está errado, não. De fato, nós temos aí o Poder Legislativo com muitos poderes, com muito acesso ao orçamento, e um Presidente da Câmara dos Deputados se portando como um verdadeiro primeiro-ministro. Bom, Wilson Pedroso, no mérito eu também concordo com o governador Tarciso. Como é que você pode ter um Congresso Nacional que já abocanhou grandes ministérios, né? Ministério dos Esportes, Ministério dos Portos e Aeroportos, está pedindo mais secretarias nacionais, presidência da Caixa, sei lá o que mais, quanta coisa pediram. Tem 60 bilhões de reais de emendas parlamentares, continua pedindo emendas parlamentares, teve uma reunião com o Presidente da República, depois se puder botar aquela reunião antiga, antiga, que estavam todos sorrindo, e a estátua atrás falando bonito, hein? E realmente o Congresso, num país que está com déficit fiscal de 250 bilhões de reais, Wilson Pedroso, que sai de um superávit de 54 bilhões do final do governo anterior, e vai agora cair para 250 bilhões de déficit, que está com uma dívida que aumentou 30%, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, e que o Presidente é obrigado a dar uma chamada no seu articulador político junto ao Congresso Nacional, claro que tem que fazer críticas. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Governador do Estado tem outras funções, né? Ele deveria estar cultivando uma boa relação com a Assembleia Legislativa, acha até que cultiva, em vez de estar atacando. Mas no mérito, claro que o que ele disse é verdade. Ele deve ter sido pressionado por uma pergunta e saiu com essa resposta. Mas, Capês, ao longo dos meses, a gente vem falando muito sobre isso. Nós vivemos, num momento, num semi-presidencialismo, onde o Parlamento tem muitas vezes mais força que o governo. Onde o Parlamento tem uma boca de jacaré e, mesmo assim, o governo não consegue aprovar ou passar projetos de seu interesse, sem ter que negociar um cargo na presidência do Banco do Brasil, um cargo da presidência da Caixa, diretoria do Banco do Brasil. E, mesmo assim, rios de dinheiro, governo federal tendo que cortar na saúde, na educação, na infraestrutura e, mesmo assim, os parlamentares colocando mais de 4 bilhões de emendas. Mais de 4 bilhões de emendas vetadas pelo governo. E o que vai acontecer agora? Vão derrubar o veto. Mais 4 bilhões de emendas. E o governo tendo que cortar. E a gente, durante a semana, falando assim, olha aí o governo cortando da saúde, olha aí o governo cortando da educação. É lógico. Dinheiro tem fim. Dinheiro tem fim. Dinheiro tem fim pras minhas contas e pras contas do governo também. Então, o Congresso quer ajudar, quer governar em conjunto, ok. Agora, governar sozinho, deixando o governo de refém, está errado. Felipe Monteiro, não é uma falta de patriotismo do Congresso Nacional ficar ameaçando o governo com pauta-bomba? Nós já estamos com um déficit enorme, dívida aumentando, dificuldades enormes de gestão. E o Congresso ainda fica pedindo cada vez mais coisas, se não ameaça com pautas que podem estourar, ainda mais o orçamento, quando ele tem que fazer legislar aquilo que ele precisa legislar. Ah, aprovamos a reforma tributária. Hum, vocês vão ver o próximo tema. Quantos impostos vocês vão pagar. Agora, Felipe Monteiro, vamos falar aqui da fala do governador Tarciso e da sua posição sobre a postura do Congresso Nacional. O que é interessante na manifestação do Diego e do Iucinho é que os dois partem de uma premissa que a relação do poder executivo e do poder legislativo é uma relação pura, para não dizer purista, completamente errado. Quando o Congresso se interlaciona com o poder executivo e vice-versa, tem conflitos. E conflitos fazem parte da democracia. Eu não vejo nada demais o Congresso aprovar uma lei, o Presidente da República vetar determinada parte da lei e o Congresso derrubar o veto. Eu não vejo nenhum tipo de absurdo o poder legislativo pedindo emenda para o poder executivo e o poder executivo tentando convencer os parlamentares a colocar as emendas e projetos públicos, como o PAC, do governo. Essa relação de alta intensidade, no meu modo de ver, é completamente saudável para a democracia. E é importante colocar o seguinte, as verbas no Brasil são 90% carimbadas. Então, quando o Iucinho fala que falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, ele esquece que o governo federal é obrigado a gastar 15% com saúde e 25% com educação. Eu não. Não dá para tirar. Terça-feira passada. Calma, calma. Pera um pouco. Pera um chazinho. Não, não. Dá um chazinho. Calma. Dá um chazinho. Porque a pauta do alemão da semana passada. Eu pediria a vocês, principalmente a quem está nos ouvindo no rádio, é muito desagradável. Ele não deixou falar. Felipe, você que não está deixando ele falar. Desculpe. A fala está com o Felipe Monteiro. Quem está no rádio, quero ouvi-lo agora. Depois eu dou a palavra a você para contestar. Por favor. Ele esquece o que ele falou. É impressionante. Ele acabou de falar e esqueceu o que ele falou. Textualmente, abre aspas, e o sinho, é um absurdo o governo contingenciar gastos de educação e de saúde por conta de intervenção do legislativo. Mas os gastos de saúde e educação, é bom lembrar, são gastos carimbados. Ou seja, então quando eu vejo o Congresso Nacional pedindo mais para o Executivo, o Executivo falando que não, ou sim, essa negociação entre os dois poderes faz parte da democracia. A gente não pode ter medo de mais democracia. O único momento em que o Legislativo fica silente e o Executivo faz o que quer é em governos autoritários. É na ditadura. Como teve a ditadura militar no Brasil não muito tempo atrás. Então, quando eu vejo essa relação entre os poderes, eu vejo como algo saudável. E o Tarcísio, no meu modo de ver, ele está querendo... Tem uma situação, Carpinho, só para terminar, quando você pega, por exemplo, as pessoas que foram governadores do Estado de São Paulo que conseguiram se eleger presidente, foram bem poucos. Se não me engano, o único que saiu foi o Jânio Quadros. O professor aqui vai poder me corrigir se eu estiver errado. O Alckmin tentou, perdeu. O Serra tentou, perdeu. Todo mundo tenta e perde. Por quê? Porque a pauta do governo do Estado de São Paulo é uma pauta que, teoricamente, coloca toda a nação do Brasil contra São Paulo. O São Paulismo não agrada a todo o Brasil. Então, o que eu vejo do Tarciso aqui é ele querendo participar de um debate em nível nacional. Então, eu não vejo errado o Tarciso querer fazer esse debate sobre o Congresso Nacional em nível nacional. São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil. São Paulo tem importância no Brasil. Então, é justo que o governador do Estado de São Paulo tenha também condições de discutir o Brasil. Muito bem. Olha, o Wilson Pedroso já falou mas eu confesso que eu não vi você falar de orçamento de verba carimbada, de verba já destinada à educação, à saúde. Ele fica no celular, ele não se escuta. Eu vi você criticar os 60 bilhões de emendas parlamentares sob ameaça de pauta-bomba, o Legislativo querer ministérios, querer tomar o lugar do executivo. É isso que eu vi você falar. Você falou alguma coisa do contrário? Não, não, não. É que eu... É que nem... Veja bem. Vixiu a carapuça de advogado. Cadê? Cadê a procuração para defender o Lucinho? Calma, calma. Cadê a procuração? É que eu vi quando as imagens... Está concordando com o Felipe. Eu sei sabe. Wilson. Que é a minha. Calma, Wilson. Nossa, que meiguinho. Eu vi... É que eu vi no tema anterior eu vi uma coisa que você estava sabendo algo diferente da mesa. Eu vou falar exatamente comigo. e acho que você viu outra coisa também diferente. Você falou alguma coisa disso? Não falei nada e falei que nós comentamos que o Congresso estava abocando mais 4 bilhões quando vai derrubar o veto e depois a gente fica reclamando que o governo tem a necessidade de cortar na educação, de cortar na saúde para pagar os salários. Ele entendeu o contrário. Feito o esclarecimento vamos ouvir Ronaldo Cura. E tem duas coisas. A crítica, o conteúdo da crítica e se o governador deveria estar se metendo nesse assunto. São dois assuntos, dois temas diferentes. Bom, Capês, o governador ele está sendo insensato para ser candidato de uma ala do país. Então, nesse fórum, parece que foi no Esfera, ele quis arroçar os parlamentares com uma bandeira que já foi votada no Brasil duas vezes e perdeu. O parlamentarismo perdeu. Em 93, foi rejeitado por 56% da população. E antes da Revolução de 64, foi feita uma costura que não deu certo. Voltamos ao presidencialismo. O governador está com problemas aqui na Assembleia. Ele está com problemas na Sabesp, que é a segunda maior empresa de saneamento do mundo, que dá lucro. Então, ele fica desviando agora, criticando as emendas. Infelizmente, o Lula, ou felizmente, o Lula se elegeu, mas o parlamento é totalmente, quase totalmente de oposição. Então, ele tem que fazer esses agrados. num parlamento ideal, as emendas seriam destinadas aos municípios, às regiões dos deputados. Mas aqui, eu vou pegar um exemplo que a Folha de São Paulo pega bem, a Codevasp. Os deputados que mandam dinheiro para a Codevasp, eles mandam dinheiro carimbado para uma certa empreiteira fazer obra para o dinheiro voltar para ele. É uma corrupção tremenda. Então, esse problema existe no Brasil. Dessas emendas, a gente não sabe, há uma máscara, a gente não sabe qual emenda que é séria para atingir uma região, uma população, uma Santa Casa. As Santa Casa estão precisando de dinheiro e essas emendas que são para ir voltar para o bolso do parlamentar. E quando não, elas vão... Agora são 14 horas e 34 minutos. 14 e 34. E quando não, elas vão para áreas que são a base eleitoral do deputado e não a prioridade na linha de administração do governo.